A Buzer, ela literalmente está revolucionando a forma de viajar no Brasil. Hoje ainda nós temos um sistema que é burocrático, que é caro, que é desconfortável e que principalmente não atende à necessidade das pessoas em geral. Então, a ideia é fazer essa transformação da nova economia para trazer competitividade ao mercado, garantindo segurança, preço justo, através de tudo isso da tecnologia. A tecnologia, ela vem sendo disruptiva em vários aspectos da nossa economia, da nossa sociedade, justamente porque entende-se que tem um problema não resolvido, entende-se que tem uma fricção, mas como é que nós usamos a tecnologia para poder ajudar todas as pessoas no geral e fazer com que essas empresas se transformem em unicórnios e também empresas disruptivas que ajudam nessa solução. E a Buzer hoje, ela se torna uma plataforma coletiva de multisserviços, né? Então, quero começar primeiro explicando o nosso modelo de enfrentamento colaborativo. Hoje, para você, viu, Noré, é entendível o que é o modelo de enfrentamento colaborativo?